Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu enxergava um pouquinho, nós somos oito irmãos sendo cinco cegos Sério? Caraca Desgraça, pôr, que é bobagem É a cegolândia Fábrica de brail Cinco cegos? Ela mandou um cegolândia Não, é cegolândia, a turma do farol apagado Sério? Mas tem uma vantagem de ter tanto irmão cego Mas isso é o que? A genética? Quando a minha bengala quebrou, eu fui na casa da minha irmã e peguei a dela emprestada É verdade Eu acho que é genética É genética Meu pai tem algum parentesco com minha mãe, será que é confusão? E eu enxergava muito pouco, não sei dizer quando é que eu fiquei cego total Porque foi tão lento que quando eu fui ver eu já não estava vendo Já não estava vendo É Mas eu sempre aproveitei a vida, mesmo tendo nem 10% de visão Eu andava de carrinho de rolimã É mesmo Eu fabricava o meu carrinho de rolimã, gente Que demais Você imagina que maravilha, torto, né? Era 3 marteladas, 2 no dedo, 1 no prego Mas era... Mas você era da roça? Puta dedo, né? Puta cabeça É a mão do cocô de dober Boa época Gente, aqui, ó Eu vivo com cicatriz no corpo Olha só esse dedo aqui, ó Eu brincava de luta de travesseiro com meu irmão Uma vez ele deu uma porrada aqui, bateu na quina da mesa E o dedo, né? Ficou com essa... Assim, meio pornográfico É verdade Não te lembra, bola? Parece uma... Parece uma... Ah, era muito grande Mas e aí você... Cinco irmãos cegos, Magiela Que loucura De quantos? De oito O teu pai também mandava pra pistola Não, era nove Porque uma... Teve um problema quando nasceu, era um por ano Caralho, meu Era E... Mas você era da roça ou você era da de BH, Magiela? Não, eu sou o único que era de Belo Horizonte Tá Mas eu fazia... Gente, eu roubava... Roubava manga Roubava goiaba Você imagina um semi... Ninguém via Um semi-cego Nem ele É Não, eu... Eu... Tem uma vez que eu tô... Num pé de manga lá, menino Tô lá Com a manga na mão De repente o dono do lote chega O que é que você tá fazendo aí, ó? Falei, pô, eu tô com uma manga na mão Chupando a mão Ele perguntando aqui na grava O que é que eu tô fazendo? Será que eu tô esperando um ônibus? É Tô esperando um ônibus de dois andares aqui É o que a gente tava falando, né? E aí, menino Eu tomei um susto E até hoje eu não sei como que eu pulei E saí correndo do cara Porque a visão era quase zero Outra vez eu fui roubar umas laranjas Aí, tio, eu vi, assim, uma laranja grande Você também é meio Marcelo Marrom, né, meu curto? Eu fui, assim, roubar laranja E o que eu pus na mão não era laranja Era uma caixa de marimbondo Nossa, velho Meu beijo se encontrou com o nariz, assim, ó Você foi no dermatologista? Putz, nossa, mas é... Não, e o caso do cachorro? Eu... Tinha o cenáculo Tinha o quem? O cenáculo é onde ficam lá as freiras Ah, tá E tinha os pés de mexerica E elas não pegavam E também não deixavam ninguém pegar Certo Aí, um dia, eu fiquei sabendo que um pé de mexerica tava me chamando E eu fui lá com a capanguinha É Tô lá, pegando as mexericas, que eu tenho toda E beleza Aí, comecei a descer a roupa e ir embora Uma baita de um... De uma dissidona A piramba De repente, meu amigo, eu escuto um cachorro latindo Pelo latido, acho que minha cabeça caberia dentro da boca dele Nossa Vum! 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 Cachorro tem essa maneira Que deslatido grosso, né? Menino, eu saí correndo E o cachorro atrás de mim Só que eu tenho duas patas Ele tem quatro Sim A possibilidade de me alcançar é maior Ele tava enxergando um pouco melhor que você também, né? Mas aí, o... O vigia, graças a Deus Ele falou Magera, fica parado Que ele não morde Tinha essa mania, né? Antigamente Aí eu parei O cachorro Deu uma volta Deu uma volta Cheirou e Me deu uma mordida na bunda Nossa, velho Acho que a minha bunda quase foi dentro da boca do cachorro Putz... Ô, gente Ele comeu sua bunda Ô, vigia, filho do amor Que é Fica parado que ele não morde O cachorro comeu a sua bunda Não, isso foi um caso com o vizinho Não, e aqui, ó Foi até interessante esse vídeo Imagina que a galera suava ele Demais E eu sempre fui sacana Então eu caio na brincadeira mesmo Aí eu chego num lote Porque antigamente não tinha asfalto Tinha muito mato Sim, sim Aí eu cheguei assim Um amigo meu Tava pendurado na galha Pendurado e balançando, né? Falei assim Ah, vamos nessa Eu pendurei na perna dele Mas já não vão cair, né? Não, segura firme Menino, ele caiu E ele caiu em cima de mim E eu caí em cima de um caco De vidro desse tamanho Nossa Ele afundou todinho Aí ficou até bonita a minha bunda Porque de um lado da banda Era mordida Ficou a mordida do cachorro Do outro foi do caco de vidro Caco de vidro enfintado É, e no meio Eu imagino visualmente Como é que deve ser isso Mas bichão, imagina Caralho, pra tua mãe Imagina Com cinco moleques cegos Causando, velho Olha Aja labrador Puta que pariu, irmão Aja labrador Não, mas eu não Aja labrador Não, eu não uso cão de guia Você não usa? Nunca usou? Não, não Porque É uma brincadeira que eu vou fazer Mas porque De repente o cara O cão de guia vai me atravessar uma avenida Chega no meio Ele vê uma outra cachorra no cio Ele Ah, cego Sai pra lá Eu vou comer Mas na realidade Os cachorros Eu acho que são castrados Mas quem tá acostumado Eu acho bacana usar Eu não uso Porque eu fico com pena Às vezes um cego Que tem reuniões pra fazer Às vezes o cachorrinho fica ali Duas, três, quatro horas Sentadinho Ele tá criado Pra aquilo Ele tá acostumado Inclusive Ele usa Ele é muito bem cuidado Ele usa o arreio Bola, é impressionante Quando ele tá com arreio É como se ele estivesse trabalhando Certo Quando você chega em casa Que tira o arreio E vira a festa Vira a festa Vira a festa Igual um shih tzu Qualquer que seja O cachorro Mas a minha A minha mãe Ela foi uma guerreira Porra Porque o meu pai Tinha problema de bebida Como milhões de pessoas têm Ah, teu pai encheu o caneco Ele tinha um armazém E vendia bebida E consumia E chegava em casa E falava coisas muito fortes E eu como irmão mais novo Eu absorvia muito isso E ele era festeiro Tocava sanfona Só que ele ia nas festas E deixava minha mãe em casa Trabalhando Tomando conta da turma toda Mas era a realidade Era a realidade daquele tempo A mulher não era independente Cuidava da casa É, motorista de fogão Que eles chamavam antigamente Hoje não tem essa liberdade toda Então a minha mãe No dia de Santa Luzia Em dezembro Ela fazia uma promessa E levava a Cegolândia toda Para Santa Luzia A gente assistia a missa Igual a missa telecena De hora em hora Olha, se eu assistir missa Voltar a se enxergar Eu ia ter um farol de milha hoje Ia ser o Falcão, né? É que a Santa Luzia É a padroeira dos olhos Não sei se o Bola sabia disso Eu não sabia, não sabia É a padroeira dos olhos Não é isso? Da visão, né? É Não sabia E a Santa Protetora dos cegos Isso aí Mas aí Eu brincava de tudo E a tua mãe Com a Cegolândia Pra missa É E teu pai tornando caneco É E não é só Não, mas ele era muito trabalhador Ele tinha esse vício Mas ele era muito trabalhador Trabalhava de segunda a segunda Mas eu falo no meu livro Isso que Eu fui empreendedor Desde pequeno O meu pai tinha dinheiro Pra me pagar as coisas que eu queria Tá Mas eu com nove, dez anos Não Eu quero ganhar A minha grana Pra eu ir na loja Com a minha irmã E eu comprar o que eu quiser É importante você Ter a vara Não O peixe Porque Quando você trabalha Você vai Você vai trabalhando E vai conquistando E eu sempre fui empreendedor Eu Eu vendia picolé Bolinho de espinafre Chup-chup Que aqui é chamado de É Geladinho Geladinho, né? No Rio Sacolé Isso Sacolé Então eu sempre fui Assim empreendedor E sempre tive O sonho De ser Radialista E eu Ah, isso desde moleque É Não, e o cego Que eu falo Cego raiz É Era sinônimo Antigamente De De aleijado De pedidor de esmola É verdade Assim como aleijado Você via um ceguinho Você queria dar esmola É verdade Eu quero Quantas vezes É Na rua As pessoas colocavam moeda No meu bolso É mesmo Era E O sonho de ser radialista Eu ia na rádio Queria trabalhar Como radialista Pô, mas você quer trabalhar em rádio Se você não enxerga Eu falei O que tem a ver? Eu falo com a boca, pô Tem nada a ver Eles achavam Que eu Quando via um cego Entrando em alguma loja Ah, ele tá querendo pedir esmola Já aconteceu comigo Um amigo meu E isso já Fala uma puta aposta aqui Fala Você contratado pela Ambev Pra fazer o teste cego Não, eu gravei um comercial uma vez Fazendo o teste cego Não, vai experimentar a breja Fazer qual que é? Não tá enxergando Essa é boa, hein? É não Essa eu confio sem ver É Essa eu confio de olhos fechados Mas Voltando lá, Magalhães Desculpa te interromper Não, mas Essa coisa de Ter o sonho De ser radialista Eu vou contando no livro Como que eu aprendi Fazer da dificuldade Um desafio Cada vez que eu notava Que o cara não me dava oportunidade Por eu ser cego Aí eu Eu vou provar Pra esse cara Que eu vou conseguir E fui provando Provando O absurdo era tão grande Naquela época Que A minha primeira namorada Aquele fogaréu, né Bola? Primeira namorada Depois eu vou falar sobre isso A criança meia um pouco dessa história Mas vamos lá É Aí Não, no caso dela É A gente namorando Que treinou Um dia ela chega e fala pra mim na lata Magela Os meus pais ficaram sabendo Que você é quase cego E disseram que Prefere me ver Num caixão Do que Namorando cego Caralho Que família legal, hein Bacana, hein Pessoal de boa Pessoal Que Deus tá acolhendo bem No inferno Já jogou um raio Em cima do cidadão Mas eu tive a grandeza De pensar Bom É mentira Os pais dela não devem ter falado Ela Não gosta dele Não tô afim Eu vou inventar qualquer merda E vou falar isso Será, Magela? Ah, é Porque ela não tava namorando Pode ser também Ela não tava namorando um traficante Se bem que um traficante cego também Não ia pra frente Mas aí Eu falei Ah, gente, ó Vou sair fora Não é Não é Então passou Não é pra baixo Não é pra frente Me engrandeceu Carioca Quando eu fui me casar Na minha família Na minha família Uma pessoa comentou Da minha ex-esposa Coitada dessa menina O que que ela foi arrumar pra vida dela Casar com um cego, gente Na tua família? Na minha família Tá, que eu pariu Anos depois Eu já famoso Aí o comentário da família Você vê Ninguém dava nada por ele Olha esse menino chegou, né? Olha que... Né? Olha o que que esse menino tá fazendo Não, mas é o que eu falo Quando eu comecei a trabalhar em rádio O comentário era assim Pô, Margiela trabalhando na emissora oficial do governo Na Rádio Confidenta Que se contrata um cego Mas você chegou a fazer faculdade, curso De radialista, nada Foi com a cara e com a coragem Fiz até a oitava série Olha lá E a cada vez que eu falo assim E tá achando que um cego não pode trabalhar em rádio Aí que eu me especializava naquilo Eu ia via Pesquisava E conseguia E aquelas pessoas Depois Alguns deles Tiveram a nobreza De me falar Magela Eu realmente Você vê o preconceito A discriminação Mas isso Bola aí, carioca Isso é no inconsciente das pessoas Tem gente que não vai me ver no teatro Porque eu sou cego Muitas pessoas O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, se você não for lá me ver Eu não vou te ver Aí eu falo Magela Quantas vezes Eu deixei de assistir o seu show Fica da ver Quantas Tem gente ruim É, não é assim Quantas vezes Eu deixei de assistir o seu show Porque eu achava que um cego Não ia segurar A plateia durante uma hora E que arrependimento A gente esquece Que você é cego Quando você tá em cena Mas aí agora A minha observação Não é culpa Dessas pessoas Que bom que eles têm A grandeza Alguns têm De me confessar Outros não É culpa Dos meios de comunicação Que ao invés de mostrar A eficiência Do deficiente Querem só mostrar A deficiência Perfeito Né E você vê que O coitadismo Exatamente Sabe Tudo coitado demais Começa a pedir coisa Cesta básica Pro cego Aí põe aquele Aquele BG Aquela trilha triste Coitado Ajude você E você é um cara Muito fodido Eu lembro que De vez em quando Eu tava na rádio Daqui a pouco Abriu a porta do elevador E saia esse aqui Aí eu caralho Pô Magela Como que você chegou aqui Bicho Sozinho Em cima das minhas duas pernas É Ele descia Ele descia no aeroporto Será como ele vinha De busão Ele se virava Ele chegava na rádio O povo traz Falei caralho Magela é fudido Gente Olha Uma prova Da eficiência Dos deficientes São as Paralimpíadas Sim Você vê o cara Fazer cada coisa Futebol de cego É sensacional Vai jogar com os caras Eu joguei no futebol de cego E aí menino Foi uma partida muito dura Realmente Meu time levou de 19 a 0 Caralho Puta sacolada Mas aí eu Você não viu o placar mesmo Foda-se Eu achei Pô juiz Pera aí Pô Sacanagem Eu tô aqui A bola vai pra fora Você valida Não mas fora do gol Tá você Eu tava do lado Eu tava do lado de fora Do lado da trave Então claro que ia ser gol toda hora Estava errado Aí eu nunca mais Quis jogar a bola Tchau Tchau Se inscreva no canal.